Amor, vá lá na cozinha e pegue a escova de lavar roupa pra mim. Tá bom, amor. Ei, amor, eu não tô encontrando essa escova aqui, não. Ave Maria, Rodrigo, se encontrar eu vou estragar na tua cara. O que é isso aqui, Rodrigo? Té cedo? Amor, pega pra mim lá na vassoura pra ele varrer aqui o quarto. Tá bom. Valeu, meu Deus. Amor, eu não tô encontrando, não. Ave Maria, Rodrigo, é um vassoura enorme aí. Você encontrava quebrado com a cabeça. Você vai morrer. Rodrigo, o que é isso aqui, hein? Visse! V$%& 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 V$%&